Motel eu tive poucas vezes, tava falando isso daí, tava trocando ideia com um amigo meu que nunca foi no motel, moleque novo, é um comediante, Denison Carvalho, vou supor ele aqui, ele nunca foi no motel. E aí só que o motel eu acho que tem muito uma cobrança de você precisa transar no motel. Você já broxou no motel? Já. Já broxaram no motel? Já, eu já. Puta, pior coisa que tem. Ah, eu fui pouco em motel. Pior coisa que tem é broxar no motel, porque você pagou pra broxar. Eu broxei por causa justamente dessa pressão. É, você pagou pra broxar, você acabou de dar, acabei de dar 150 reais pra mostrar que o meu pau é bem molão. Mas o ambiente, o ambiente, o ambiente do motel é sujo, é bem, bem praquilo ali, né? É, ele é pra putaria mesmo, você precisa ser, você precisa ser bem transarinhão assim pra tá no motel. Mano, eu fui recentemente com a Rafa que a gente pegou, puta, a melhor que tinha. Ah, eu nunca fui nesse chicão assim. Aí, mano, o bagulho abriu o teto. Ah, e aí? Não, aí é louco. Piscina, e eu ficava, não, foda-se, eu vou na piscina, mas e aí, essa piscina tá como? Foda-se, eu vou na piscina. É, não pode ter, não pode ser, tipo, o doutor bactéria nunca vai. Nossa, mano. Eu falei, foda-se, eu vou na piscina. Piscina de motel é só goza. Não, só que a nossa brisa foi curtir o bagulho. Lógico. Tomar um drink. Beber um negocinho. Dormir, mano, nem transar, mano. Transar quando voltou pra cá. É. Sabe o que que é? Eu acho que motel devia ter tipo, tipo o bagulho de estacionamento, que é 15 minutos de tolerância. Se entrou, você viu que ou gozou muito rápido, ou viu que vai broxar, já sai. Entendeu? Aí não precisa pagar. Tinha que ser o 15 minutos de tolerância que tinha no estacionamento. Mas eu não fui muito também, não. Quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais de grana, eu já tava morando com os moleques ali, então a gente já recebia em casa. Hotel muito, porque a gente viaja. Então, às vezes, calhava mais antes disso daí. Agora, motel, motel, eu nunca fui tanto assim no motel. Eu acho meio estranho. Eu acho muita pressão sobre mim. Eu não sei se eu sou essa pessoa que transa tanto pra... Eu acho estranho também chegar e entregar seu documento pra mulher. É, você tá meio... Tudo bem? Me dá um lugar pra eu transar rapidinho? Meio isso. Você não tá falando isso, mas é como se você estivesse falando, né? Sim, exatamente. Não, eu já fiz coisas piores. De ir pra motel de Uber, por exemplo. Ah. Isso é ruim pra caralho. Tá o cara que na sua frente, ele fica perguntando pra você qual carro você quer. Ah, ele faz tipo um terceiro... Ele terceiriza. É isso? Isso é horrível. Quanto você quer? E a mina fica assim, ai, caralho. Cara do caralho, você só querendo errar. E o cara fala... Qual que você quer, parça? O cara fala... Qual que tem? A mulher fala, ó, tem essa de 100, 150, 200. Você fala, pega de 100. O cara te olha com uma cara de... O cara não valoriza a mina mesmo. E agora tem o cara... Caralho, nem pô. A mina não vale uma de 150. É tipo isso. De 100 não tem, quer de 200? Não, tem um amigo meu que já deu ré na moto. Ele foi de moto. Ah, foda-se. Aí ele achou muito caro, deu ré na moto. Ah, caralho, eu já entrei em um que era muito nojento e eu fui embora também. Aí eu tive que pagar, aí foi o pior. Nossa. Porque aí eu fiquei muito puto, que eu falei, ah, pelo menos... Eu tive que pagar, porque eu entrei, aí eu, porra, a menina era mó da hora. Eu falei, não, vou representar. Ah, só que o motel tava cheirando a cigarro muito podre, aí eu fui embora. Aí a mulher falou, ó, já entrou, eu tenho que pagar. Eu falei, desgraça, eu tinha que pagar, eu fui embora. Mas viu, se tivesse 15 mil de tolerância no estacionamento, você não tinha pagado. Caralho, é isso, caralho. Pra pessoas que gozam rápido, pra quem brocha e pra quem acha motel nojento. E, mano, e aqueles vídeos que a mulher pega o cara no motel, traindo ela? Caralho, tem isso. Mas, porra, é muito bom de ver, mano. É muito bom, mano. É muito bom de ver. É muito bom mesmo. Que dá, teve o que ficou famoso, que foi o do... Safadão, né? Não, do salão. Do salão, que ia fazer a unha, né? Ah, é verdade. Saveiro, né? Saveiro, o gordinho da saveiro. Mas a pessoa que tem um relacionamento vai pro motel... Mano, é pedir pra se fuder mesmo, tem que se fuder. Como assim? Pô, a pessoa casada vai trair ela, vai pro motel... Ah, não, mas vai trair aonde? Não trai. Ah, é isso? Justo. Mas se não... O certo é não trair, mas se for, trair. Rigão. O quê? Rafaela tá logo ali, mano. Olha esse filho da puta! Vamos mudar de assunto e...